Pessoal, surgiu uma novidade que mudou tudo. O chat GPT agora consegue ver, enxergar imagens que você manda para ele e ele vai conseguir falar com você de volta. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês essa nova funcionalidade, como a gente vai ter acesso a ela e também alguns exemplos do que pessoas que receberam acesso já estão fazendo. Então, fique até o final que é impressionante. Então, basicamente, eles fizeram esse post essa semana dizendo que o chat GPT agora pode ver, ouvir e falar e que nas próximas duas semanas os usuários do Plus vão receber. E eles fizeram esse post aqui impressionante no qual o usuário mandou uma foto da bicicleta dele falando que ele queria saber como é que faz para baixar o assento. O chat GPT falou para perguntar se era uma alavanca ou um parafuso. O usuário manda uma foto para ele, aí marca aqui a peça. O chat GPT vai lá e fala que isso daí é um... Perguntando essa alavanca, o chat GPT diz que é um parafuso que precisa da chave de fenda. O usuário manda, olha isso aqui. Ele manda essa foto. Está vendo aqui no cantinho esse jogo de chave de fenda Allen? Desculpa, de chave Allen, que é essa chave em formato de L? Está escrito aqui, The Vault. Não dá para vocês lerem, mas é o que está escrito. O chat GPT entende a foto e fala assim, você tem a chave de fenda correta. Olha aqui, no set chamado The Vault, e você acha Allen de 4mm. E use isso para você soltar o parafuso. Aí a pessoa vai lá, consegue, fica toda feliz, agradece. É sempre bom te agradecer a IA para depois ela não vir atrás da gente quando for dominar o mundo. E olha que impressionante. Se já pensaram na quantidade de interações que você pode trazer, eu vou entrar em seguida agora na quantidade de exemplos de pessoas que já estão usando. E pessoal, isso aqui vai mudar. Vai mudar o mundo. Como qualquer outro. Então toda semana está lançando uma coisa que vai mudar o mundo muito. E se você não está atento a isso, eu recomendaria que você ficasse. Por exemplo, a outra funcionalidade que ainda não está disponível aqui é a da fala. Agora imagina você falando com o chat GPT no dia a dia. Você dizendo para ele assim, estou com uma dificuldade tal aqui no trabalho, tenho que fazer uma apresentação assim, assim, assado. Você está caminhando o trabalho com fone. Ele te responde. Ah, posso te ajudar? O que você precisa? Estou precisando que você dê uma pesquisada na internet sobre o assunto isso, isso e aquilo. Monte um resumo rápido para mim. Aí ele vai, pesquisa, volta e diz, o resumo é esse, gostou? Ah, gostei, faz o seguinte, monta aí para mim enquanto isso uma apresentação e me diga, leia para mim os slides. E você vai batendo papo e ouvindo aqui, sabe? Dá para fazer um trilhão de coisas com isso. Daqui a pouco vai ter uma foto, com certeza. Vai ter nome. Você vai criar o teu amigo virtual aí, chat GPT. Enfim, então mais do que nunca, eu recomendo que vocês paguem o plus. O chat GPT é uma das ferramentas hoje que não pode faltar. Eu acho que no cinto de ferramentas aí, de cinto de utilidades, né? De quem usa ferramentas de IA. E vale muito a pena pagar, porque ele tem de tudo. Ele é o melhor de texto. Ele tem também a questão de plugins. Agora essa possibilidade de você fazer essas coisas absurdas para mostrar para vocês, falar com ele. Então é uma mensalidade que para mim está baratíssima. 20 dólares não é nada para o que ele te entrega. Você consegue ganhar dinheiro com isso, otimizar sua produção, enfim. Entendeu? E cada vez com mais coisas sendo inseridas nele. Então vale muito a pena. Então até, por exemplo, se você usa imagens, ele vai liberar agora em breve o da L3. Olha que incrível isso, que é a ferramenta de imagens dele. Ó. O nosso novo modelo de texto para imagem da L3 pode traduzir pedidos com nuances muito específicas em imagens muito detalhadas e precisas. Então vai vir para o chat GPT Plus e Enterprise, né? Que é o empresarial. E vai ajudar você a fazer ótimos prompts. Olha isso aqui. O prompt foi esse aqui, ó. Uma dica para vocês que estão no Twitter. Normalmente o pessoal que trabalha com... que faz imagens de IA colocam o prompt aqui nesse atributo alt, tá? Então olha qual foi o prompt que foi dado aqui. Uma ilustração de um abacate sentado numa cadeira de terapia dizendo que se sente muito vazio por dentro com um buraco no centro e um terapeuta que, na verdade, é uma colher escrevendo notas. Ele literalmente acertou tudo. Ó. Uma ilustração. É uma ilustração. Um abacate sentado na cadeira. Tá lá. Dizendo me sinto vazio por dentro. Falando exatamente o que ele escreveu. Com um buraco na barriga. Também. E o terapeuta é uma colher e está anotando coisas. Acertou 100% do prompt. Tá? 100%. Quem já tentou fazer isso no MidJourney da vida sabe que era provável que ele fizesse um abacate com uma colher enfiada só. Entendeu? Ele não entende, né? Ele faz... O MidJourney faz imagens incríveis mas ele não entende esse nível de detalhe. Tá? E aqui ele entende. Entendeu tudo. E ainda com textos. Recentemente eu fiz um post sobre a ferramenta Ideogram que cria textos. Só que ele ainda apanha um pouco. Será que esse aqui vai ser ainda mais preciso? Já vai acabar com ela? Então o ChatGPT veio primeiro e ele continuou mantendo a dianteira. E lembrando que isso que eu vou mostrar pra vocês agora dos exemplos eles já tinham falado que o ChatGPT tinha essa funcionalidade de criar imagens desculpa, de ler imagens desde março desse ano. E está lançando agora em setembro. Então imagino que ele já não tem hoje que vai lançar nos próximos meses. Então recomendo de novo. Façam a assinatura do ChatGPT que vale a pena. E agora vamos ver os exemplos. Só que antes de mostrar quero lembrar vocês de se inscreverem no meu grupo do Telegram e na minha newsletter e atualizados que é lá que eu vou concentrar todo o meu conteúdo. Notícias relevantes como essa tutoriais lançamento de ferramentas quando eu lançar minha comunidade de inteligência artificial que vai ser incrível podem escrever vai ser acessível eu vou ensinar muita coisa lá vai ter interação entre os alunos a minha ideia é ser um dos maiores uma referência aqui no Brasil disso. Não tenho medo de falar dependo de vocês para atingir esse objetivo então já deixem um like deixem um comentário aqui me ajudem a chegar lá que esforço eu estou colocando e trazendo coisa de valor para vocês então vamos que vamos e vamos olhar agora então os exemplos esse cara que eu sigo aqui no Twitter fez um compilado de 10 exemplos do que as pessoas já estão fazendo no dia a dia vamos dar uma olhada aqui em cada um deles primeiro a pessoa colocou aqui como colocar fazer um site de acordo com uma imagem então a pessoa basicamente botou essa foto aqui e pediu para um chat GPT criar o código e aí o chat GPT fez o código inteiro HTML perfeito e aí ele colocou no editor para ver se funcionava mesmo e está aí o site exatamente com a mesma estrutura ele não colocou a grade inteira aqui de fotos porque não precisa isso é muito complexo galera o chat GPT tem uma imagem e qual é o código que é necessário para que essa imagem se torne um site então começamos já com o impressionante vamos dar uma olhada no segundo uma pessoa pediu dicas para um design de interiores ela disse assim eu adoro como ele está incorporando o que ele sabe sobre mim a pessoa provavelmente contou um pouco dela da história dela e mandou as fotos dessa sala aqui e pediu como é que eu posso melhorar esse ambiente o chat GPT montou uma lista cores coloque mais cores inspirada nos designs italianos já que você é da Itália entendeu pode estar no formato de almofadas ou outros itens de decoração iluminação coloque mais camadas de luz como abajur de assoalho ou lâmpadas na parede pode deixar o ambiente mais aconchegante plantas como você estudou arte clássica talvez colocar um pouco de arte na parede pode ser um ótimo toque pessoal ele entende um toque pessoal aí o tapete dizendo que tem uma textura mas que ele pode adicionar a cor ou um padrão e por último o que eu achei muito legal aqui um toque pessoal como você já trabalhou com aplicativos de IA e tem um background de tecnologia talvez você queira colocar alguns elementos de casa inteligente ou também algumas decorações com temática de tecnologia olha que incrível ele entendeu isso assim a pessoa trabalha com isso ele não só está fazendo uma consultoria mas uma consultoria personalizada baseada naquela pessoa como incrível é isso imagina aí os amigos arquitetos que vocês não vão mais encher o saco para fazer isso aqui mas daqui a pouco provável que os clientes vão estar usando isso aqui também então sempre eu acho legal falar para vocês galera essas ferramentas estão no início sempre tem um que vai voltar aqui e dizer assim ah mas ainda precisa do arquiteto para isso para aquilo para aquilo por enquanto conforme as ferramentas vão evoluindo é tudo uma questão de tempo e prioridade se se tornar uma prioridade verem muito o que os usuários querem ter um arquiteto online vai surgir uma IA que vai fazer praticamente tudo que o arquiteto faz exceto a interação humana porque isso aí depende da robótica mas tudo que ele puder fazer no computador só com a parte de inteligência a parte de criatividade ele consegue ah Danilo mas a inteligência artificial não consegue superar a criatividade humana consegue sim escrevam isso no Google IA superando criatividade humana ela já está entre 1% quando ela faz teste de criatividade comparado com humano já está no 1% dos mais criativos do planeta então sim ela já supera a criatividade humana então sempre que vocês forem analisar IA não analisem com os olhos de ah lançou o Windows 11 entendeu daqui a 3 anos não daqui a 2 meses já vai lançar 2 vezes melhor e depois melhor ainda e é muito rápido que isso vai acontecendo bom vamos pro terceiro exemplo olha que absurdo o cara bateu uma foto né e falou onde é isso e o chat EPT entendeu tudo falou isso aqui é uma caverna olhando a costa é com uma estrada sinuosa e isso aqui parece ser a vista do Macapu Point na ilha de Oahu no Havaí olhando para o Macapu Beach pra praia né na costa sudeste ou seja ele entendeu a foto que o cara tirou entendeu onde era ainda falou um pouco do localização ele entendeu a imagem que nenhum humano entenderia melhor que um humano na verdade que eu por exemplo não saberia dizer o que é isso aí ele sabe porque ele tem conhecimento de todas as fotos que estão espalhadas na internet tá então olha isso aqui também pra guia turístico pra uma série de outras coisas conforme eu vou vendo vai surgindo mais ideias na minha cabeça vamos ver o próximo exemplo decifrando uma caligrafia o cara mandou aqui um texto escrito a mão e ele conseguiu ler tudo e transcrever até os farmacêuticos aí né podem usar o chat EPT pra ajudar no dia a dia aí a ler aquelas letras de médicos que eles garantam que ninguém consegue entender nada tá vamos ver mais aqui a pessoa colocou aqui um vídeo de um material de aprendizado de colégio falando assim que ele é um aluno de biologia e que não entende muito isso e tem ali a célula humana ele destrinchou isso numa lista explicando todos os itens que estão na foto de uma forma que a pessoa pode entender então professores aprendizado olha quanto isso é útil aí ó explicando circuitos eletrônicos ó um ótimo entendimento de eletrônicas então basicamente esse cara que pediu aqui alguém que manja disso colocou um circuito não entendo nada e ela mostra que é um diagrama esquemático de um circuito eletrônico explicando os componentes se é interconexão então é só eu falando ó cada um dos componentes olha o nível galera que já tá isso é absurdo vamos ver mais alguns aqui rapidinho pra gente poder finalizar ó esse cara dizendo aqui que nunca mais vai ficar perdido por causa de vai pagar multa por causa do estacionamento né que tem essa placa aqui extremamente complexa falando cada dia cada horário então a pessoa falou assim ó hoje é quarta às quatro da tarde eu posso estacionar aqui agora me diga uma linha sim você pode estacionar ele já leu aqui já entendeu todas as informações você falou vai tranquilo amigo que tá de boa então olha isso aí também né pra entender o contexto das coisas ó explicar é quadrinhos e memes os caras mandaram um meme aqui que tem toda uma sutileza envolvida que as pessoas falando falando né nós concordamos mas na verdade cada uma tá pensando numa coisa diferente aí quando alguém expõe o que todas elas estão pensando elas ah entendi elas teoricamente conversam e chegam numa conclusão agora sim a gente concorda e ele explica cada um dos quadradinhos e chega nessa mesma conclusão falando que tá explicando a importância da comunicação e tal pra um bom entendimento cara isso é de uma sutileza assim impressionante ó converte designs do Figma em componentes de React então isso aqui é um pouco mais técnico de design de interface mas ele basicamente colocou o design à esquerda e à direita o que ele deu então ele só mostrou aqui uma referência de design e ele já conseguiu fazer aqui usando componentes que podem ser realmente utilizados por quem trabalha com design de interface o que é uma coisa também extremamente interessante e útil e aqui transformar um quadro em branco que seria basicamente essa questão de você fazer rabiscos ali de uma reunião em código então olha ele aqui ele colocou esse vídeo colocou o que eles escreveram deixa eu tentar aumentar aqui um pouco a imagem tá aí ó ele colocou um fluxo né de interações aqui e aí botou você é o meu você é o meu desenvolvedor especialista isso aqui é a minha sessão de conversa ali com o pessoal da equipe de programação e aí eu quero que você transforme isso aqui num código né nessas linguagens específicas e tal e aí ele foi lá e fez tudo transformou em código fez todos os componentes e o cara tá explicando aqui exatamente como ele fez o fluxo o fluxo de cada um dos componentes aqui no código até o final bom então esses foram os 10 exemplos pessoal isso é impressionante impressionante completamente impressionante se vocês não estão impressionados tem algo errado isso aí pode ajudar absurdamente eu tô aqui todo dia atualizando meu chat GPT pra ver se já chega essa funcionalidade pra mim de novo quem não compra o plus compra o plus eu não ganho absolutamente nada por isso acho que o chat GPT nem precisa que ninguém venda porque só com isso daí eu acho que já se vende absurdamente mas é uma ferramenta que não pode faltar escrevam aí nos comentários o que vocês acharam deixem uma curtida me sigam sigam de novo meu grupo do Telegram a minha newsletter porque vai ter muito conteúdo e quem não tiver esperto vai ficar pra trás vocês estão vendo todo mundo se vocês trabalham em alguma dessas áreas ou em alguma área que precise de imagem de texto vocês estão vendo quando isso pode impactar então fiquem espertos fiquem atualizados contem comigo pra isso e já me sigam aqui no canal também até o próximo vídeo tchau